De madrugada começo a orar, pedindo a Deus pra me abençoar Às vezes passo a noite sem dormir, mas não desisto, vou continuar Ora em segredo no meu coração, o inimigo não escuta não Pela manhã recebo a vitória, Jesus manda embora a tripulação Hora que melhora, hora que melhora, hora que a tristeza vai embora Hora que melhora, hora que melhora, que pode receber tua vitória A oração move a mão de Deus, porque comove o seu coração Envia um anjo que desce voando, alegre cantando com a benção na mão Se dá um glória, cai fogo no céu Cante que hora é como dá Quai, seu app de vídeos curtos